Olá a todos, meu nome é Wenglandor, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Jogar Final Fantasy VII, aqui para a Elegite Clássicos. No episódio de hoje, eu tenho que ir para um submarino não amarelo, em Jilon. Vamos lá, vai. Preciso de tanto pago. Ok, leva. Eu só quero acabar com essa música. A música está me incomodando um pouco, porque eu estou... Eu estava acertando as matérias, pessoal. E algumas delas eu resolvi mestrar, porque eu vou precisar disso mesmo, mas será mais tarde, então... Agora eu tenho 4 Knights of the Round, porque isso é justo. Isso é extremamente justo. Não, não é, mas vamos lá. Se eu não fizesse isso, eu ia demorar uma vida para mestrar qualquer uma das matérias. Mas para poder depois fazer a Master Sum, Master Command, Master... Etc, etc, etc. A grande matéria no reator submarino de Jilon. Os terminários vão levá-los para o aeroporto. Sai daqui antes que fique no caminho. Quem é? Eu vou ficar olhando aqui. Assim eu também não fico no caminho deles. Yeah, caminho! Será que é aqui, então? Depois encontrar um elevador que está... Como 1. Etiquetado como 1. Mas eu acho que é aqui mesmo. Tem gente parada falando? Posso ter errado, mas não parece que está faltando alguma coisa por aqui? Então, está faltando um... The Big Gun! Não é, não é do Quake 2, mas está faltando uma Big Gun. Ah, eu estava lendo algumas coisinhas da Wic de itens, etc e tal. Aquele soldadinho de 1.35 não serve para porra nenhuma. Não serve nem para vender, então... Na verdade, para vender serve, mas... Vamos ver o quanto vocês treinaram. Puta... Não me lembra de marchar, cara. Por favor. Tá. A maioria vai fugir. E o elevador, pum, deve estar por aqui. E eu quero ver se o Ered Cut vai ser OP. Vai lá, Claudinho. Bate. E aí, Dolito! E o bicho morreu antes que eu pudesse fazer meu teste. Não, beleza. Mas ainda assim, mostrei o inimigo. Resíduo letal. Ah, é aqui. Oi, moça. Que tal se... Quem ficar vivo levará ela para sair? What? Está bem você, mano. Mas e se nós dois... Ah, nem pense nisso. Quem ficar vivo vou te dar um tiro se você ganhar, parça. Counter é uma matéria tão bonita, gente. Eu gosto tanto dela. Ela é tão OP. Você ganha golpes. Oh! Que tal a gente sair gostosa? Já que está no espírito de zoeira do jogo. Ótimo. Eles agiram como dois homens bons. O quê? Ah, Final Fantasy VII. Não faz sentido. Só não faz sentido. Não faz sentido, gente. Essas coisas que eles acabaram de exclamar eu só... Tá bom, segue. Oi, Dogo. Oi, Dogo. Uou, uou. Dogo feio do caralho. Tá. Eu coloquei cortar todos que virou flash. Flash está meio bosta, mas vamos tentar ainda assim. E é isso aí. Bora. Eu quero ir para o meu sub-maralho. Ó, inimigos novos. Vou acabar uma double metralhadora. Maneiro. Tá. Pelo menos o XP que eu estou ganhando está bom. Que é ótimo. Tá, aqui tem um save point. Quer dizer que eu estou muito próximo do submarino. Ah, não. Um canhão de 20 centímetros é um item jogável. Ah. Ok, né? Então a double metralhadora deve ser do Barreto mesmo. Fala, gatona. Oi. E a gatinha olhando para mim, né? Tipo, oi, oi. Coisa mais fofa. Uau, barulhos. Caralho, um golfinho torto. Os peixes mó torto. Yeah. Eu não sei que bichos são esses, mas eu vou tentar roubar tudo que se mexe. O jogo podia fazer um favor de transformar o meu ataque principal em furtar, né? Já que eu já estou dando capture no negócio, que capture é do Final Fantasy VI. Ou assim aparecendo no Final Fantasy VI. Ah, é por isso que o Claudinho está tomando tanto dano, né? Só um tranquilizante, rapaz. Ah, para fazer as batalhas do DLM, eu posso usar o tranquilizante também. Mais um elevador. Elevador estranho, mas... E finge que funciona, é basicamente o teleporte FPS. Eu acho, né? Na verdade, deve ser. Eu imagino que seja. Seja o mesmo princípio ainda por trás. Os inimigos não tinham nada. Submaralho. Bora lá para o submaralho. Mas eu vou no vermelho. Se eu não me engano, era no vermelho que eu tinha aqui. Estou vendo aqui em lista de itens que dá para roubar, que vão ter inimigos subaquáticos. Você! É você, Claudinho! É, sou eu. Que eu vou poder roubar uma armadura. Eu não garanto que eu vá conseguir. Mas eu vou tentar. Isso é, se a gente não espancar todo mundo até a morte, como estamos fazendo. São esses que eu tenho que tentar roubar. E eu não vou poder roubar a armadura. Já era. Granada. Nice. A grande matéria! Oh, não! Ah, muito bosta. Esse jogo é muito bosta. Ela nem parece tão grande. Pelo menos nessa perspectiva, né? Quando a gente levar para a Cosmoquenna, elas vão ser maiores. Eles vão levar nesse submarino. Isso é o que vocês pensam, seus filhos da puta asquerosos. Nojentos, corruptos e pervertidos. Porque, ou seja, eu preciso inventar mais e sempre mais ofensas. Então, ela não parece grande. Cara, mas... Não sei se é porque eu era moleque e tudo parecia muito grande, mas ela parece ser gigante em Cosmoquenna, mas eu acho que eu vou ter certeza lá. Eu, otário. O que você está fazendo? Vai ajudar no carregamento. Claudinho! Sabe, eu não cobro barato. Cobrar barato? Mano, socorro! Cara, não faz sentido essas falas, mas eu acho que eu deveria desistir e mandar logo. O Final Fantasy VII, não para a ala psicológica, mas para a ala psiquiátrica. Esse jogo precisa de remédio, não de terapia. Mas, fazer o quê? Às vezes acontece, precisa, né? Mas, infelizmente, o caso desse jogo não vai melhorar. As pessoas podem melhorar, né? Tem simples chance, mas esse jogo não. Entrega para nós, então o que será? Infelizmente, não tem tempo para perder, blá, blá, blá. Eu vou lutar contra o robôzão, né? Porque a galerinha nunca pode fazer o trabalho que lhe é pago. Minha prioridade é a grande matéria. Tchau, otários! Se não me engano, não dá para roubar desse inimigo, mas eu vou tentar mesmo assim. Rezor Cintilante. Caralho! Ele começa a descer num dano absurdo. Tá. Claudinho pego no braço do guindaste. Nada para roubar. Beleza. Claudinho está apanhando. Magia. Cuidado 3. Mímica. Não é porque sim, foi mal. É de graça. Tá, se não tem nada para roubar, na moral. Não estou com vontade. Olha, lado positivo. Cada um dos meus Knights of the Round está dando 7k e meio de dano. Em média. Está quase 9,99, gente. Olha só que bonito. Um corte na edição depois, está resolvido. Porque você não precisa fazer nada. Você só precisa olhar e esperar. Bem-vindo ao Final Fantasy VII depois que você tem um chocobo dourado. Mãos de Deus. Yes! Merda, agora eu estou com a música inteira de guardia na cabeça. Ah, não. Eles estão saindo da doca. Não tem pressa. X poção. Mãos de Deus. Normal. Precisão 255. Nice, mas... Putz, eu não quero perder. Dois slots. Trombeta recebida. Beleza. Esse é um item para o Gachoyo. Gachoyo. Eu não vou usar. Vamos fazer o quê? Tem um baú aqui, olha só. Cimitarra. Se não me engano é para o Seed. Yep. Trípulo. Dá mais dano e tem uma precisão um pouquinho melhor, mas... Nope. Será que esse aqui é um item que eu estava dando uma olhada na wiki? Yep. Elevei a 10 scales. Posso fazer um negócio lá em Utah para abrir mais itens com isso aqui. Beleza, né? Vocês não vão entrar no submarino. Oh, não. Oh, não. Aí vai ter um minigame de submarino que dá para falhar, tá? Então... É. É. Por que isso existe? Eu não sei. Mas tem. Eu quero roubar um submarino. Me deixa. É legal. Maneiro. Quanto XP? Ah, 2.500. Tá bom. Na verdade eu estou ganhando bastante XP. Uau. Não esperava que fosse tanto. Tá. Mas antes de mais nada, o que é isso? Nada. Ok. Nada de importante. Não vai mexer agora. Não, isso é terrível. Não faz muito tempo. Eu não quero morrer. Eu tenho muito o que fazer nessa vida. Eu nunca nem tive a oportunidade de usar a minha dança da vitória para... Ah, são aqueles caras. Puta merda, jogo. Tudo bem. Então façam disso a sua primeira vitória. Vamos. Mostrem a eles. Não tinha crase ali. Sim, senhor. Lembre-se do último treino. Comecem. Sim, senhor. É aprisioná-los. Obrigado. Estou feliz por ser um refém. Você consegue, Claudinho. Claudinho. Puta que pariu. E não dá para falar com... Ei, quem sou eu para saber? Ok. E agora? Leira manual. Eu não faço a menor ideia de como era isso. Localização dos botões. Tá. Acelerar, espalhar, torpedo e reduzir a velocidade. Se eu lembrasse quais são os meus botões. A desemissão. Atualmente no oceano próximo de um non. Submarino veneno-se pelo Guilherme de Matési. Está sendo encontrado por unidades submarinos da Shinra. E isso foi confirmado que várias minas foram espalhadas pelo fundo do oceano. O oceano pode ser monitorado pelo sistema de radar sonar da Shinra. Segurmarinos inimigos podem ser detectados apenas dentro da área do sonar. Mantenha o submarino detectado à sua frente para travar a mira automática. Perde-x para disparar o torpedo. As minas podem ser encontradas na tela do radar e em cima dos indicadores. As minas podem causar muito dano, então tenha cuidado. Objetivo. Afundar o submarino vermelho que está com a grande matéria. Limite de tempo. 10 minutos. Informações. 1. Posicione-se para o inimigo que fica à sua frente. Concentra o ataque no submarino vermelho líder. Se você perder o inimigo de vista, aperte RB e usa o radar. Tá bom. Parece simples. Vamos descobrir. Nossa, que submarino mais feio, cara. Ué? What? Nossa, como é que eu freio isso aqui? Ah, tá. Achei o botão. Tá. Tá, submarino vermelho ainda na tela. Ok. Acelera. Desacelera. Isso é muito estranho. Sério, isso é muito, muito estranho. Missão concluída. Yes. Eu sei o que eu fiz. Não. Mas... Missão concluída. Recebido o submarino da Shinra. Yes. A grande matéria deve estar no fundo do mar. Agora vamos continuar a busca. Atenção a todas as unidades submarinas. Deve ser da Shinra. Não diga. Responda o número 2. Número 2, ouvi isso escrito lá na doca. Devem estar falando desse submarino. Que é o Shinra número 2. Tudo está indo bem. Entendido. Sua próxima missão é retornar à doca de Junon. Vamos transportar a grande matéria pelo aeroporto. Se estiverem sem tarefas, ficarão de guarda até a segunda ordem. Isso é tudo. Cama e desligo. Cara, olha o que eu estou pensando. Era o reator submarino de Junon. Para que foi transportado para o submarino essa merda? Não é só subir pelo elevador? Fala o fã de sete. Era o pôr de Junon. Podemos conseguir se nos apressarmos. Esqueçam a grande matéria por enquanto. Vamos subir para a superfície. Tá, mano. Nossa, que subida torta! 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 Se ele botou um B para acelerar, botou uma para submergir. Para embarcar e desembarcar nas baias como o resto. Tá bom. Tá. Agora eu tenho que procurar pelo submarino. Porque não faz sentido eu ir para o aeroporto de Junon. Tá. Agora eu só não faço a menor ideia de onde está a rio de matéria. Eu queria muito poder enfrentar aquilo agora. Mas é bom que eu pegue a underwater matéria primeira. Mas eu acho que umas 20 knights of the round resolvem. Tá. Tem que procurar um submarino vermelho. Ah, ele está ali. Perfeito. Tá. Tem que procurar um submarino líder. Fico enjoado só de pensar nisso. Grande matéria recuperada. Parece que não há nenhum dano superficial. Tem mais um item que eu preciso pegar. Tá. Essa caverna não me leva onde eu preciso pegar um item. Me leva só para... Caverna da Lucrécia. Que tem uma side quest com o Vincent para pegar o ultimate dele. E o... A melhor arma dele. É... Estou achando que é aqui, viu? Parece algum tipo de chave. É realmente antiga. Análise completa. A data exata de origem determinada. Data estimada de alguns milhares de anos. Alguns milhares de anos. Ansiões? Chave dos anciões recebidos. Eu não lembro para que eu vou precisar pegar isso. Mas eu estava vendo, tipo... Ah... Itens para você pegar, lembrar ou coisas para fazer na missão do submarino. Saca? Para eu não perder alguma coisa muito importante. Aí um cara veio e falou... Ah, além de tentar roubar tal coisa e tal coisa... Lembra de logo pegar a Key to the Ancent. Que porra é da Key to the Ancent? Eu não faço a menor ideia do para que vai servir esse item chave. Mas ele existe. Então... Tá aí. Beleza. Tá resolvido. Já peguei o item. Ele fica num canto estranho. Eu fui para o outro. Que no caso seria o Caverna da Lucrécia. Mas que dá para chegar com o Chocobos. Bora. Bora desembarcar. Ah! Tem que ir para o aeroporto agora? Não, não. Eu acabei de chegar num... De checar num detonado aqui. Para ver se eu tinha perdido alguma coisa. Só veio e falou... Ah! Antes de continuar a próxima quest. Que é pegar uma grande matéria no foguete. É legal falar FU-guete. Não só FU-guete. Às vezes é engraçado. Vamos pegar isso lá no foguete. É... Termina todas essas saias de coisas aqui. Mano, do que você está falando? Não, senão você vai perder item. Está, está, está. Socorro. Bem-vindos a RPGs que eu só joguei uma vez na vida, gente. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui no episódio de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Foi mal não ter postado semana passada. Eu vou ver se eu consigo gravar três episódios e termino Final Fantasy de uma vez, saca? Porque a gente já está chegando muito perto do final. É por isso que eu estou tão paranoico de... Mano, será que eu perdi algum item? Alguma coisa? Alguma quest? Porque... Tipo, vira na esquina e acabou o jogo. Não tem muito mais o que fazer. É isso aí. Falou, até o próximo. Fui!